A dica de hoje é pra quem gosta de filmes quentes e não dispensa um suspense. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o thriller erótico Águas Profundas, o novo filme picante de suspense pra colocar na sua lista. Pra começar, eu quero te pedir pra ir deixando o seu like, comentando e compartilhando, porque aqui no Descubra você encontra sempre ótimas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Então agora vem comigo saber tudo sobre Águas Profundas. Águas Profundas é um filme americano baseado no livro de Patricia Heisman, publicado em 1957. O roteiro é adaptado por Zach Helm e Sam Levinson e o filme é dirigido pelo cineasta britânico Adrian Leine, conhecido por clássicos do gênero como Infidelidade, Atração Fatal e Proposta Indecente. O casal principal é vivido por Ben Affleck, que atuou recentemente como Batman, e Ana de Armas, conhecida por seu papel em 007 Sem Tempo pra Morrer. Jacob Elord, ator de A Barraca do Beijo e Euforia, também participa do filme. Águas Profundas conta a história de Vicky e Melinda Van Halen, um casal jovem, atraente e rico de Nova Orleans, que tem uma filha. Pra não perder a esposa, Vicky aceita abrir a relação. Melinda pode ter quantos amantes quiser, apenas havendo a regra de não abandonar a família que pertence. Mas a verdade é que Vicky não gosta nem um pouco dos novos envolvimentos de Melinda. Vamos acompanhando no filme o relacionamento do casal e vemos Vicky e Melinda irem pra festas, cuidarem da filha, irem pra mais encontros sociais com amigos e descobrimos como a dinâmica entre eles funciona. O casal sente prazer em fazer brincadeiras psicológicas e provocações. Mas, de repente, esses jogos mentais sofrem uma reviravolta. Em uma de suas escapadas, um dos amantes de Melinda é achado morto e Vicky acaba assumindo com a intenção de assustar a esposa e fazê-la voltar pra casa. Após o assassino ser encontrado, Vicky passa a ser piada da vizinhança. Quando o amante da sua esposa começa a morrer de maneira misteriosa, a vida dele sai de controle, tomando um caminho obscuro e tornando Vicky o principal suspeito pelo desaparecimento dos velhos e novos amantes de Melinda. Todos os acontecimentos levam à desconfiança do personagem, já que os casos seriam coincidência demais. Águas Profundas trabalha com momentos em que você fica totalmente do lado de Vicky, outros totalmente do lado de Melinda e outros em que todos eles são culpados e precisamos juntar as peças pra tentar descobrir o que realmente aconteceu. Águas Profundas é um thriller de suspense picante que traz cenas quentes em uma história que envolve ciúme, ressentimento e crimes pra você colocar na sua lista. O filme chega dublado e legendado em português no Amazon Prime Video no dia 18 de março. E você, é fã de filmes quentes? Vai colocar águas profundas na sua lista? Me conta aqui nos comentários. Aproveita também pra compartilhar esse vídeo e o canal com quem gosta de boas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra mais novidades.